Prepare maravilhas com Granja Regina Então bora fazer uma receita super prática, Cami, é uma delícia Quero que você veja bem certinho pra aprender pra fazer no dia a dia Um frango cremoso com alho poró e um arroz aromático Ai, vamos se sentir tão ansiosa pra experimentar essa receita Eu amo essa sobrecoxa Ai, que delícia Gente, bora com a gente Que hoje vai ser demais Esse pilar de sobrecoxa é uma delícia Não falta na geladeira lá de casa É o nosso corte preferido Disparado, porque ele já vem sem o osso e sem pele Então além de tudo, ele fica super suculento, né? O corte de sobrecoxa tem esse poder de deixar a suculência Então é um sabor incrível Então a gente vai usar ele E pra começar, como é que a gente faz? A gente vai picar em cubinhos É uma receita muito rápida, tá, Cami? Então assim, em 20 minutinhos a gente faz toda essa receita Pra acompanhar vai ter um arroz aromático Que é básico, mas traz um ar diferente pra nossa cozinha do dia a dia Olha só como ele vem todo limpinho É ótimo Nem um panacinho de osso, nada Nada, nada Então, enquanto a gente já porcionou tudo Isso é bem legal A gente deixa o mise en place pronto pra não ficar perdido na cozinha Aqui você vai ver como a cozinha salgada também pode ser super prática A gente começa pelo arroz, tá gente? Então qual é a ideia? A gente acabar esse prato todo junto Então tanto o arroz quanto o nosso filé Então, vamos aqui ligar a nossa panela Pra esse arroz eu vou usar um pouquinho de manteiga E junto com a manteiga também um fio de azeite Certo Sabe quando a gente às vezes come algo que foi feito com manteiga E ele tá com um gostinho um pouco amargo? O azeite não deixa a manteiga queimar? Ah, já Não, não 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 É isso, gente Ela já sabe tudo Então, o ponto de ebulição do azeite é maior que o da manteiga Então a gente coloca só um fiozinho pra que a manteiga não consiga queimar Enquanto isso, a gente vai fazendo o arroz Mas já deixa esquentando a nossa panela Ela tem que estar bem quente pro frango Exatamente Aqui eu tenho o cúrcuma, que é o açafrão da terra Ele não é o açafrão tradicional Mas ele deixa tão gostoso e o nosso arroz, ele fica amarelinho E ainda, né, é mais um valor aqui nutricional e gostoso pra nossa receita Eu já coloco agora pra fritar junto com a nossa manteiga Eu sabia que eu ia fritar tempero Pode sim Até essa friturinha de temperos é muito feita na Ásia, sabe? É E já entra com o alho Tá? Então eu vou entrar aqui com uns três dentinhos de alho Então, Cami, agora você pode dar uma mexidinha Esse alho, a gente vai deixar ele levemente dourado Isso E depois vamos fritar o arroz aí junto também Sobe Então agora é a hora que a gente faz a tostatura do arroz, né? A gente dá uma tostada nele Agora também, Cami, a gente entra com o louro Eu nunca sei no que usar louro Eu só sei na feijoada, que é bem famoso, né? Mas assim, na comida, fica o meu perdido O louro ele deixa super aromático o sabor Mas a gente tem que tomar cuidado Porque senão ele toma todo o sabor do arroz Então muita gente usa pro feijão Mas no arroz aromático fica uma delícia também Então já coloca agora mesmo uma folhinha só E a gente mexe e deixa ele tostar Então agora, olha só como vai ficando a cor do arroz E agora também, eu já gosto de entrar com sal O sal sempre em camadas Eu entro um pouco agora Um pouco depois quando coloca a água E no final só pra ajustar, tá? Então agora a gente vai fazer o frango Aí eu vou pedir só ajuda com os ingredientes Você vai me passando? Fechou Então, Cami, eu gosto de deixar sempre a panela bem quente Pra receber a proteína O filé de sobrecoxa já é suculento por si só Mas pra gente não ressecá-lo Uma carne que é tão deliciosa Pra gente não ressecar, a gente coloca e deixa ele tostar Nesse caso, a gente entra Vai ser manteiga, o fio de azeite E já logo o frango Aqui a mesma lógica do arroz, tá? E o fio de azeite O arroz não podemos esquecer, né? Tá aqui dando a tostadinha Dá uma mexidinha E a gente vai deixar aproximadamente 3 minutos aqui Tá Vamos entrar direto com o nosso frango dessa vez Então o filé de sobrecoxa entra agora Bruna, tem essa história de você não poder colocar muita proteína na panela Porque você não perde o calor da panela? Tem isso E a panela tem que estar muito quente Exatamente por isso Aqui já vamos pra parte da água do arroz Você pode sempre colocar o dobro do arroz branco tradicional Dois dedos acima Certo Não tem erro Então a gente vai A água aqui tá temperatura ambiente mesmo, tá? Certo Enquanto isso, eu vou já colocando a primeira camada de tempero e de sal no nosso frango, tá, Cami? Certo Tá vendo que eu não tô mexendo, né? Essa é a outra dica pra não ficar juntando água Pois é, se mexer não juntar água, né? Isso, você deixa fogo alto e não fica mexendo muito não Deixa formar aquela crostinha bem gostosa de sabor Certo Tá? Agora aqui, como é que eu faço? O fogo tá alto, eu só vou tampar quando ele começar a ferver e a água descer Certo Tá bom? Entendi Vamos ver se já tá dourando Então, Cami, aqui eu coloquei um pouquinho de sal E eu também sempre entro com uma pimentinha do reino Gosto muito na minha cozinha Como eu falo, né? Cada casa tem seu costume A pimenta do reino na minha não falta Então coloca um pouquinho E agora que já formou aquela crostinha cheia de sabor A gente começa a virar o nosso filé de sobrecoxa Não, mas pode pegar assim, ó Com gosto, vários e virar de uma vez Erro não Arrasou E aqui agora a gente entra com a cebola Certo Tá? Bem picadinha E bastante alho poró Foi um alho poró inteiro, tá? Bem higienizadinho Você abre ele no meio, higieniza E a gente vai entrar com ele Que ele, junto com o nosso filé, vai dar um chão especial Então é bastante mesmo E aí eu quero dar uma dica A gente deixa umas duas colheres de sopa pra colocar no final Pra colocar aquela beleza no prato Beleza e crocância Então como ele é um prato cremoso A gente traz o alho poró no final Pra dar aquela crocância no paladar Que é legal a gente ter várias sensações, né? E aqui agora ele junta mais água Ele vai o que? Soltando a água da cebola Por isso que a gente não entrou com ele antes, tá? A gente primeiro dourou nosso frango Deu aquele choque de temperatura E depois entrou com esse sabor Beleza? Então agora a nossa água desceu Eu baixo o fogo e coloco a tampa cheia Ou meia tampa Assim, tá? Tanto faz Aqui já pegou bastante o sabor do refogado Olha só como tá lindo Lindo, viu? E o cheiro? Cheiro maravilhoso Gente, vocês não estão entendendo o cheiro dessa cozinha Agora a gente vai entrar com o creme de leite Como ainda vai o creme de leite Vai precisar de um pouquinho mais de sal, né? Porque se a gente fosse comer assim Que também dá, tá, gente? Vocês podem servir desse jeitinho que tá aqui Sem o creme de leite A gente vai, né? Colocar uma cremosidade aqui Amo! Então, creme de leite E agora aquela regrinha, né? Se é o fresco pode ferver Se é o de lata ou o de caixinha Não pode ficar deixando ferver pra não talhar Agora a gente dá uma boa mexida nele Olha só como já mudou a cara Gente, tudo cremoso Nossa Frango E parmesão, né, gente? Que a gente não é nem de ferro Tem que ter Ah, ligada Show Já desligo o fogo Acabou Nossa receita tá pronta Super fácil Lembrem-se de uma coisa Tira Tira a folha de louro Ninguém merece comer a folha de louro Ela só serve pra aromatizar Comida fácil, rápida E diferente, né? Falta do comum A gente usa um arroz e um franguinho Só muda os temperos Já fica deliciosa E agora vamos servir? Na hora E gente, esse filé de sobrecoxa Me surpreendeu Ele, além de ser muito prático de fazer É muito saboroso Tenho certeza que vocês vão amar Tchau